Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Então, hoje trago-vos um tag que eu já fiz um parecido, só que este é ligeiramente diferente. Este chama-se get to know me tag, que ninguém me pergunta, tipo, get to know me tags, I know one asks, uma cena assim. Antes de começar o vídeo, queria só perguntar-vos o que é que vocês querem ver no canal e pedir para, tipo, dizer nos comentários, obviamente, porque isto não é uma pergunta retórica, quero mesmo que respondam. Se querem ver mais vídeos de moda e beleza ou se querem ver outro género, porque eu tenho algumas ideias para outro género, que não moda e beleza, mas eu gostava de saber, tipo, o que é que vocês querem ver, por isso digam nos comentários, por favor. Então, para começar, a primeira pergunta é Are you named after anyone? E esta eu vou dizer em inglês, simplesmente porque é um bocado difícil de traduzir, que é basicamente salga, se eu me chamo Joana por causa de outra pessoa. Afinal, não é muito difícil de traduzir. E não, meus pais chamaram-me Joana só porque sim, porque gostavam do nome. Quando é que foi a última vez que choraste? Foi para aí, anteontem, porque eu andei a ver uma série, aliás, eu andei a ver esta série há imenso tempo, só que eu paro, porque ela é demasiado emocionante, não é emocionante, é emocional, demasiado triste, para eu conseguir ver tudo de uma vez, senão eu fico só triste. E é This Is Us e esta série, eu já vi quase tudo. E ainda não houve um único episódio que eu não tenha chorado, portanto, estão a ver o quão emocional esta série é, mas é muito boa mesmo assim. Tens filhos? Não. Imaginei agora, tipo, pessoal, tenho filhos, afinal, nunca vos disse, mas tenho filhos. Se fosse outra pessoa, eras amigo de ti? Tipo, yeah, vocês estão a perceber? Eu acho que sim, eu acho que se fosse outra pessoa, era amigo de mim, porque parece que, yeah, eu acho que eu me daria bem comigo própria. Usas muito sarcasmo? Sim, eu uso muito sarcasmo, não sei se vocês conseguem perceber isso, mas eu adoro sarcasmo, e acho piada, e gosto de usar, e gosto que as outras pessoas usem também. Qual é a primeira coisa que reparas nas pessoas? Sinceramente, eu nunca pensei sobre isso, não sei, tipo, a quem que eu reparo, não sei se eles estão a dizer que eu noto uma pessoa em termos de personalidade, ou em termos físicos. Físico, sou capaz de reparar, tipo, sei lá, cara, roupa, da forma como se veste, porque eu esqueci muito sobre uma pessoa. Em termos psicológicos, talvez, ser simpático ou não, ou ser uma pessoa acessível, qual é a minha cor de olhos. Então, para quem me conhece, sabe que isto é uma questão que é muito difícil de responder, aliás, se calhar não é, mas é difícil porque eu tenho várias respostas. E eu até para aí, a décimo ano, toda a gente dizia, ai, adoro os teus olhos azuis, não sei o que é os teus olhos azuis. Pronto, cheguei ao décimo, ah, tem os olhos verdes que giro. E eu, não, são azuis, tipo, não, 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 são verdes, tipo, e eu fiquei, ok, não sei qual é a cor dos meus olhos, então. Eu diria, eu diria não, eu acho que é porque eles são azuis à volta, depois, um bocadinho mais adentro, são verdes, e depois no meio são amarelos, tipo, meio amarelo, bastante, vamos ver. Portanto, tem várias cores, são daqueles olhos que mudam com o dia, e com a roupa que uso, portanto, esta pergunta, que supostamente era muito fácil, é dúbia. Filmes de terror, ou finais felizes? Eu não gosto muito de filmes de terror, principalmente, se tiverem espíritos, ou assim, eu não gosto disso. Gosto muito de finais felizes. Eu, geralmente, eu gosto de filmes que acabam, como eu não estou à espera, mas, quando o que eu não estou à espera é mau, e não é um final feliz, eu gosto, mas fico chateada, fico meio chateada, porque eu sou aquelas pessoas, tipo, ok, há boas cenas más na vida, tipo, na vida real, tipo, ao menos nos filmes, podia acabar bem, ok? Pronto, é assim que eu penso, e às vezes fico chateada. Cheiros preferidos? Eu gosto de cheiro de flores, como toda a gente, se calhar. Gosto de cheiro de comida, tipo, comida mexicana, e há. Aperto-lhe-te com fome. Qual é o sítio mais longe, que já estiveste de casa? Provavelmente o México, acho que foi o sítio mais longe, que eu estive. Tens algum talento especial? Eu estive a pensar, um bocado, sobre esta pergunta, porque eu acho que o meu talento, eu acho que o meu talento especial, é conseguir falar muito. Porquê? Porque em situações constrangedoras, dá muito jeito, porque não costumava em silêncio, tipo, se houver silêncio, eu consigo falar. Provavelmente vou falar só de cenas, tipo, eu tento que a pessoa se integre, e falo também, obviamente, mas se a pessoa não falar, eu falo, pronto, e se calhar é o que eu faço quando estou bem nervosa, que é falo muito, e pronto. Pronto, eu falo muito, e eu acho que é um talento especial, porque nem toda a gente consegue falar muito. Desculpa, acho que não tenho talentos, além disso. Onde é que nasceste? Nasci em Viseu, e a terrinha linda, terrinha, não é uma terrinha, ok? É que, desde que eu vim para Lisboa, toda a gente goza, ah, Viseu, tipo, é uma aldeiazinha, Viseu é uma cidade, ok? Tens algum irmão? Sim, tenho uma irmã, mais nove, que é o três anos, que é a Inês, que já apareceu também aqui no canal. O que é que queres ser quando fores grande? Esta pergunta, eu já respondi várias vezes, pronto, vou responder o mesmo de sempre, que é, eu quero trabalhar na área da moda, como na área de tipo, na moda, mas tipo gestão e marketing, estão a ver, e outra organização de eventos, mas também, pronto, é muito pela gestão e o marketing, da parte gira e criativa da vida, para mim, para mim, para mim essa é a parte gira, que é tipo, aqueles sítios onde há tudo a acontecer, gosto disso. Quem é que foi o teu primeiro melhor amigo, ou a melhor amiga? E foi a Sofia, que era a minha melhor amiga de infância, que nós nos conhecemos desde que nascemos, até, até agora, não é? Que supidez. Pronto, mas éramos melhores amigas, desde que nascemos, até para aí, para aí sexto ano, assim. Quão alta és? Não muito. Quer dizer, não sou muito baixa, tenho 1,64m, tipo, é mediano. O momento mais engraçado, na escola, tenho dois momentos que são, têm mais ou menos a ver um com o outro, que é, na minha escola, que eu andei no colégio, de quinto ou nono ano, eles eram muito rígidos em relação a tudo, nós não podemos fazer nada. E, eu e as minhas amigas, tinha, e amigos, tipo, quase que a muita escola inteira, nós tínhamos a mania, de quando estava calor, jogar ao molho, e, tipo, andar a mandar água a toda a gente, e assim, ai, vocês não sabem o que é que é o molho, o molho, eu estou a falar como vocês soubessem, o molho é, tipo, tínhamos garrafas d'água, enchíamos as garrafas, e mandávamos uns aos outros, tipo, estava calor, portanto, não era nada de, ah, não molhes, tipo, era só divertido e fugir e tal, era engraçado, só que era proibido jogar ao molho, então, o que faz sentido, porque a água, pronto, nós gastávamos a água assim, tipo, a mandar uns aos outros, houve um mês que nos apanharam, e ficámos de castigo em vários intervalos, até às tivemos que limpar salas de aula, o que foi, não percebi, e outra história que tem a ver mais ou menos com isso, com o facto de serem um boé rígidos, foi que uma vez, nós, não sei porquê, isto é estúpido, nas cenas de miúdos, começámos a jogar com, éramos raparigas contra rapazes, a fazer bolas, papel higiênico molhadas, e a mandar-lhes, deus a nós, e o que aconteceu, obrigámos-nos a pagar papel higiênico, pagámos, tipo, 5 euros de papel higiênico, o que agora é que eu sei, o preço do papel higiênico, é caríssimo, tu sei, uma cena de papel higiênico gigante, vá, grande é um euro e meio, tipo, e ah, que abuso, é que eu tirei do meu dinheiro, tipo, por onde são os meus pais, obviamente, quantos países já visitaste? Então, Espanha, França, Reino Unido, Itália, ok, Itália, e depois Estados Unidos, fui a Nova Iorque, quando era a minha miúda, não me lembro de quê, e México, não se és, qual era a tua disciplina preferida, e a que menos gostavas, no secundário? Então, a minha preferida era, matemática, vou dar matemática, e a que eu menos gostava, era praia filosofia, e a filosofia. Perfume preferido é, eu ia levantar, mas não apetece, ele está ali, é Daisy, de Marc Jacobs, e é o perfume, tipo, o melhor de sempre, adoro o perfume, para sempre. Quantos namorados já tiveste? Então, tive dois a sério, depois tive um, ok, vá, três, eu vou contar a sério, porque já foi, tipo, no oitavo ano, portanto, vamos fingir que já é sério. Memória preferida, quando eras criança? A única que eu me lembro, que lembrei-me, porque tem a ver com uma cena que eu já disse há bocado, é uma, quando eu era bem pequenina, ainda comia naquelas cadeiras, tipo, altas, sabem? Eu acho que já devia falar, obviamente, porque envolve falar. E eu estava a jantar com os meus pais, e aparentemente eu não me calava, e estava a falar muito, e não estava a comer, então os meus pais pegaram na cadeira, e puseram-me na cozinha, sozinha, para eu comer. Ele me veio a ventar lá, tipo assim, bem triste, sozinha, sem poder falar, só comer. Diz-nos um dos teus maus hábitos. Então, um dos meus péssimos hábitos, para mim, que eu acho, é acordar tarde, e deitar-me tarde. E eu odeio isso, eu queria mudar, mas agora este ano tenho a alza tarde, e é impossível, porque eu deito-me tarde, fico a estudar até tarde, depois no dia a seguir acordo tarde, e parece que o dia está a ser desperdiçado, e ainda parece que estou mais acordada à noite, do dia quase, ok, estou a exagerar também, mas chateia-me, porque eu gosto, eu queria acordar cedo, eu gosto quando acordo cedo, só que não consigo, custa-me. E pronto, este é o vídeo, espero que tenham gostado, e eu não costumo dizer isto, mas, põe um gosto, subscrevam o canal, que é para verem sempre que eu puser, que eu pôr, sempre que eu pôr o meu vídeo, você ver, tu ver, estou a falar tarde, para sempre que eu puser um vídeo, vocês saberem, e se quiserem seguir-me no Insta, no Instagram, podem seguir, estou a gozar, eu não falo assim, vocês sabem, tenho os links na descrição, portanto, vamos seguir, e é isso, até ao próximo vídeo.